Ele vai fazer o melhor por mim Ele vai além do que eu posso ver Ele faz o que eu não posso fazer Deus vai cumprir os seus planos em mim Ele vai fazer o que lhe atrai Sou pequeno e vale, mas Ele é Deus Ele só faz o melhor pelos seus Acredito sim Acredito sim Acredito sim Que Deus vai fazer o impossível em meu viver Acredito sim Acredito sim Acredito sim Que Deus vai fazer o impossível em meu viver O impossível Deus vai fazer Amém Amém Amém